TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Nós vamos retomar a entrevista com a doutora Débora Guerra de Marques, que é a juíza da primeira vara cível e que nós estávamos falando no programa passado sobre as dificuldades e o grande volume de processo, doutora. De forma objetiva, hoje, doutora, qual é as dificuldades? Se sabe que a primeira vara cível da Comarca Lajeado é muito processo, mesmo com o completor auxiliando causas de pouco valor. É uma vara que quase, eu não diria que todos os processos cíveis querem lá, mas, por natureza, é sendo a primeira que mais teve e que mais vai de ter. Qual é a dificuldade que a senhora está enfrentando hoje e que, de certa forma, digamos que nós, advogados, ou nós, sociedade, podemos ajudar? E qual é o reclame jurídico que se possa a sociedade tomar um conhecimento? Olá, doutor Merria. Eu agradeço o convite, novamente o convite. e eu acho que hoje os problemas da primeira vara cível, para o juiz, é o volume de trabalho. E para o servidor também é o volume de trabalho. Hoje, a nossa demanda é muito maior do que a nossa estrutura. Certo? Então, nós temos cinco servidores e são 11 mil processos no cartório. A outra dificuldade grande que nós teremos vai ser com a aposentadoria do doutor Vitola. Porque não só ele sai, como toda a estrutura de gabinete dele sai também. Se desface. Então, nós temos, assim, uma demanda crescente e uma estrutura que tende a diminuir. Então, isso vai ser um problema bastante sério, eu acredito, que a comarca vai ter que enfrentar logo aqui na frente. Doutor, e desculpe a minha ignorância, a OAB e nós advogados, dentro dessa vara cível, na primeira vara cível, não caberiam dois juízes? Dois juizados na primeira vara? Será que é loucura desse que ele entrevista? Até para ajudar as demandas que estão a vir para o Lajado e no futuro próximo a mais? Esse pedido foi feito há uns... Quando eu estava na direção do furo, há uns três anos atrás. Veio, posteriormente, um parecer no sentido de que sim, né? De que o Lajado comportaria dois juizados para cada vara cível. Principalmente pelo ingresso. O nosso número de processos para uma vara cível não é nada extraordinário. Hoje, as varas cíveis, de um modo geral, estão com oito, nove mil processos, dez mil processos, é o normal. Qual que é o diferencial de Lajado? É que o ingresso é muito grande. Então, na verdade, os processos, eles entram e são extintos. Por isso que o nosso número não é maior de processos cíveis. Não sei se eu me fiz entender. É que hoje, praticamente, o que ingressa num ano é extinto naquele ano. Sim. É o mesmo número. Os processos em si, mas, por exemplo, ingressaram oito mil processos ano passado numa vara cível. Foram extintos sete mil e oitocentos. Então, o número ficou estável. Mas o nosso ingresso é muito grande. Então, aí que se entendeu que caberia, que a vara, que a comarca comportaria dois juizados. Depois disso, a corrigidoria fez um novo estudo, visando só aquelas comarcas que têm pretor. Porque as comarcas que têm pretor, em geral, têm um volume maior de trabalho. E com a aposentadoria dos pretores, porque praticamente todos já estão com tempo de aposentadoria, esse trabalho vai chegar num juiz de um dia para a noite. Não vai chegar de forma paulatina. Só que esse projeto também, na verdade, a gente não teve um retorno dele, esse estudo da corrigidoria. A última vez que nós fomos ao tribunal, porque a gente tem, a UAB tem sido também nossa companheira nesse sentido, a gente, como juízes que somos, nós não podemos ser irresponsáveis e não fazer de conta que nós não estamos enxergando essa realidade que vai acontecer logo ali adiante. A UAB foi conosco no tribunal e o tribunal disse que agora, pelos últimos estudos, que é um estudo mais pelo ingresso do que pelo volume que se tem, a comarca comportaria uma terceira vara cível. E não segundo os juizados. Enfim, o que a gente tem visto é que o tribunal tem criado novas estruturas depois da aposentadoria dos pretores. Então, por mais que a comunidade esteja se articulando, e está, e faz bastante tempo que a gente tem ido ao tribunal levar a nossa angústia, digamos assim, a nossa tentativa de minimizar esse problema, eu acredito que isso só vai se resolver daqui a alguns anos. Mas, doutora, no seu modo de ver, a senhora, não vou dizer que a terceira vara cível seria o mais correto agora, nesse instante, eu vejo que, pelo menos o militante que trabalha aqui, o mais acertado seria nós termos duas, digamos assim, dois juízes numa vara cível. A senhora acha que isso ajudaria a natureza da demanda do processo? Sim, a prestação poderia ser dada de forma bem mais tranquila, ser dada com mais atenção a cada um dos processos. Tanto que, quando eu estava na direção, o pedido que eu fiz foi no sentido de que se criassem segundos juizados. Porque, com o processo eletrônico, que chegou no juizado especial cível, que daqui a pouco vai chegar na justiça comum, porque o juizado especial cível hoje já tem uma demanda bem considerável do processo eletrônico, ele termina com bastante daquele serviço burocrático. Então, os processos vão ir ao gabinete do juiz de forma mais rápida. Hoje, por exemplo, para o telespectador entender, o advogado vai fazer um pedido, ele vai entregar uma petição, vai entregar um pedido, uma folha, essa petição vai ser juntada a um processo, o servidor vai movimentar o processo no sistema que foi para o juiz, o juiz vai dar uma decisão a partir do que o advogado pediu, o servidor, de novo, vai movimentar esse processo de volta para o cartório, e aí vai ser feito um movimento no sentido de intimar as partes para dar aquela decisão judicial. Como é o processo eletrônico? O processo eletrônico, o advogado peticiona no processo e o processo já vai para o juiz. Então, não há mais esse movimento. Por que eu digo isso? Então, para justificar que com o processo eletrônico, o que nós temos que ter? Juízes e estruturas de gabinete. Porque os processos, eles vão ficar, eles são direcionados de forma direta, ao menos no processo eletrônico do juizado. Não sei como são os outros sistemas que eu não tive acesso. E aí o processo indo direto para o juiz, ele vai acelerar, mas também vai exigir do juiz uma estrutura maior. A estrutura maior seria assessores? Assessores, ou criar segundos juizados, que aí o segundo juizado vem com o assessor, o segundo juizado, quando é criado o segundo juizado, se dá um assessor para aquele juiz do segundo juizado, se dá um secretário, estagiário, isso tudo ajuda, qualifica a estrutura? Sim. Doutora, isso a gente vê assim, digamos, isso vai ser o futuro. A gente já vê, e os advogados da Justiça Federal, eu sou um que apanho bastante nisso aí, porque eu não tive, a gente não teve o começo no mundo virtual. Então, nós começamos na máquina. E a gente tem a cultura do papel. Cultura do papel. Os meus olhos, para pegar um plano virtual, se eu leio duas horas, eu estou chorando, depois da segunda hora, porque meus olhos não aguentam. Os jovens hoje, isso é brincadeira. Então, a nossa cultura caminha para isso. Mas hoje, na nossa vara civil, eu tenho visto muito em Porto Alegre, na área criminal, a questão dos mutirões. Eu não digo que a vara civil de lajado seja uma vara amorosa. Não é amorosa. Porque eu trabalho e vejo que é rápida. Mas a gente vê certos processos, tanto na primeira quanto na segunda, que precisaria de um impulso. Eu digo esse impulso assim, e a gente vê que o juiz não tem como abarcar todos os processos, mesmo que fazendo pressão. Existe um modo em que os advogados podem contribuir no sentido de ou fazer um mutirão, ou escalonar certos processos que devem ser julgados mais aptos. O que pode ser feito nesse sentido? O CNJ, há um tempo atrás, entre uma das metas, tinha a meta 2, que era julgar os processos ingressados até tal data. Então, já há, nesse sentido, um controle dos processos antigos. O que acontece? Hoje, por exemplo, na primeira vara civil, se a gente pegar a meta 2 do CNJ, que agora eu nem sei se esse ano era a meta 2, mas é essa meta de julgar processos ingressados até tal data, 99% do nosso meta 2 é inventário e falência. Bom, mandei a longa. São processos que dependem do juiz até ali, porque dependem de outras decisões judiciais. Nós temos o tempo da falência, que nós não vamos ter como encurtar. Nós temos nos inventários, às vezes inventários antigos, em que foram expedidos alvarás, e que agora não sobrou mais dinheiro para pagar as custas, e aquele processo a gente não consegue fazer ele andar. Porque nem sempre o processo depende de boa vontade do juiz, ou de um juiz que dê andamento. Às vezes a gente dá o andamento, doutor Merria, e, incrivelmente, aquele processo volta para o mesmo lugar que ele estava, por mais esforço que a gente faça. Então, que são esses, por exemplo, de meta 2. Ah, tem uma decisão lá no STJ, que o STJ vai ter que dizer se é caso de restituição ou não daquele crédito. Bom, se for caso de restituição de adiantamento de câmbio, por exemplo, o STJ entende que o adiantamento de câmbio prefere os trabalhistas. Tranca toda uma falência. Não tem como fazer prosseguir antes que se defina qual vai ser o critério de quem vai receber primeiro. Então, já há esse. E no mais, assim, por exemplo, o que eu fiz, execuções fiscais de IPTU, eu marco audiências, eu faço semanas de conciliação, fazia já com a doutora Stefani, agora faço com o doutor João Sen. São bem exitosas essas audiências, porque são processos que, justamente, o que o senhor disse, o juiz não consegue fazer ele andar, a não ser que ele sente com as partes e chega a um consenso. Quanto é que o senhor pode pagar por mês? Vamos tentar acertar isso aqui. Quanto o senhor pode? Ouvi? Olha, eu posso... Porque, às vezes, não é nem má vontade. Às vezes, é desorganização. Às vezes, aquele mano deu algum problema. O senhor entende? Então, assim, a gente tem feito isso. A gente tem tomado algumas medidas. Outra que eu tenho tomado bastante, que eu disse pro senhor, é essa questão de... Quando eu vejo que, pela natureza da demanda, daria pra compor, eu marco a conciliação mesmo, que não há pedido das partes. Porque, às vezes, é como o senhor disse, às vezes é o juiz falando. Então, tá, se o juiz falou, o juiz... Às vezes, as pessoas precisam disso. Outra coisa que eu tenho feito, aqueles processos em que a suspensão, de forma reiterada... Então, se investiga o que que acontece. Uma vez, tendo um título, né? Tendo direito a um crédito, se inaugura uma fase, que a gente chama fase de cumprimento de sentença. E aí, a gente vai buscar bens das pessoas. E, às vezes, as pessoas não têm bens. Então, a gente procura os bens, não acha os bens, aí a parte pede suspensão. Daí, o juiz defere a suspensão. Daí, a parte pede mais uma vez suspensão. Daí, o juiz defere a suspensão de novo. Daí, se procuram os bens de novo. E isso faz com que esse tempo gasto nesse processo é um tempo que o juiz não tem pra examinar um outro. Que, às vezes, precisa uma urgência. Então, esses processos em que a gente já esgotou todas as tentativas de achar bens dos devedores, esses eu tenho determinado o arquivamento facultando ao credor a reativação motivada. Olha, encontrou bens, me avisa que a gente continua com o processo. Porque essas medidas do sim ou suspendo pode ser uma decisão mais fácil naquele momento, mas é um processo que, de novo, vai circular por toda a rede, por todo o cartório, pelo gabinete, pra depois continuar. Daí, depois, passou o prazo de novo, intima, certifica, manda. E é um servidor que não está trabalhando um processo que pode ter um resultado útil. Então, a gente tem tomado algumas medidas tentando racionalizar essa jurisdição, racionalizar o nosso tempo, a nossa jurisdição, diminuir o tempo do processo. Só que é importante que as pessoas entendam que o processo civil, ele é um processo, ele é... que no civil, especificamente, o procedimento, ele é um procedimento muito formal. Então, por exemplo, pra eu extinguir um processo, eu tenho que intimar o advogado. advogado inerte, não tem dado o andamento que caberia a ele. Intimo ele pra dar prosseguimento, não se manifesta. Eu tenho que intimar pessoalmente a parte, sob pena de extinção. Eu não posso extinguir. Porque se eu extinguir, o tribunal diz não, o Código de Processo Civil diz que a parte tem direito a ser intimada pessoalmente. Aí eu intimo pessoalmente. Daí, às vezes, vem... E aí, de novo, vem aquela petição só, ah, quero 30 dias para verificar. Para verificar. E assim vai indo, sabe? E isso tira o tempo daqueles que eu consigo buscar alguma coisa. Eu digo isso, doutor. Eu faço questionamento, porque os três observadores não sabem, muitas vezes, que eles acham que ou é culpa do procedimento, que é lento, ou culpa um juiz. E, na verdade, não é nada disso. Muitas vezes, eu já tive, eu mesmo na condição de advogado, eu protelei muita situação, razão porque eu não encontrava uma testemunha, ou não encontrava bem, ou pior, a minha própria parte, eu não sabia que tinha mudado de estado. Então, a gente vai perdendo tempo. E por que eu faço essa questão? Eu acho que o telespectador tem que saber que o juiz, muitas vezes, ele está cercado frente a isso aí. Ele está amarrado na própria estrutura de leis que é criado. E que, às vezes, vejo que o juiz quer de andamento e não consegue. E a senhora disse bem, aquela situação que é, quanto mais aconteceu, o bem do devedor não existe. Vamos suspender mais 30 dias. Aí vem aquela, tem uma situação ética que diz assim, o juiz, quanto mais perto tiver do problema, maior vai dar a solução. Mas, muitas vezes, o juiz não tem como estar perto dessa situação. Ele está longe, ele só faz de forma processual. E, aproveitando o viés que a senhora disse, essa questão dos credores, dos devedores. Em Lajado tem muita execução acima do normal ou é normal uma cidade? Por exemplo, um parâmetro que nós podemos tomar aqui é o de execução fiscal. A nossa comarca é uma das comarcas que tem o menor índice de execução fiscal da nossa região, com certeza. Pô, isso é uma coisa muito boa. Então, é um sinal que as pessoas aqui têm por hábito pagar. Com certeza. Então, nós... Eu não leio o número de execuções, mas não é nada fora do normal, até pelo contrário. assim, nós não temos muitas execuções. Nós temos, assim, um número bem tranquilo de execuções proporcional ao tipo, vamos dizer assim, ao nosso volume de trabalho. Mas é um lugar, é uma comarca onde as pessoas têm por hábito pagar as contas. Isso posso dizer para o senhor pelo número de execuções que a gente tem. É, porque eu tenho visto, eu faço muito o paradigma da cidade de Teotônia. Teotônia, todos os juros realizados lá, nenhum deu absorvição. Até com pedido promotor. Então, é uma cidade com características bem próprias. E é uma cidade que eu tenho conhecimento que existe muita demanda por indenizações, demarcações de terra, acima do normal. Por uma cidade com tão pouca... tão pouca população jurídica, vamos entender assim. E aí eu faço a pergunta para a nossa vara cível. Mesmo sendo essa vara com processos que passam a casa de 10 mil, 10 mil processos, ela é uma vara que tem características... Olha, isso aqui só acontece em lajado. Processos assim, olha, isso aqui, a senhora já deu uma característica própria, que sendo bom pagador fiscal, ele é bom pagador em outras coisas. Isso eu entendo eu, tá? Eu também faço essa leitura. Eu faço essa leitura. Agora, existem outras características que tu vê, mas isso aqui só acontece na comarca de lajado, dentro da área cível, uma característica própria da nossa cidade? Uma coisa que tem bastante aqui, mas aí eu não saberia dizer se é daqui, porque eu não trabalhei em outras comarcas grandes. Mas assim, nós temos bastante dissoluções de sociedade. Isso me chama atenção. Isso, assim, até é algo que eu diria que é um pouco extraordinário. Por que a senhora acha que tem muita dissolução? Sociedade comercial. É, a sociedade é empresarial. Empresarial. Não, eu não sei, doutor Merri, se as pessoas têm por hábito recorrer ao judiciário nessas questões maiores, se não conseguem chegar a um consenso. Também não sei quantas são feitas de forma extrajudicial, para a gente, não existe um parâmetro. Agora, o que me chama atenção aqui, em relação às demais que eu trabalhei, é esse número de soluções de sociedade empresarial, o que não é ruim, porque quando se busca o judiciário, se busca fazer também essa dissolução de uma forma bem regular. E buscando, aí vem aquela questão da terapêutica jurídica, se busca, uma sociedade que busca auxílio do poder judiciário para corrigir uma distorção, a senhora acha que nessas ações que a maioria por sociedades empresariais, comerciais, elas têm um denominador comum, elas têm, ou cada ação tem só característica própria? Essas são ações que a gente tem que julgar, são ações que exigem do juiz um olhar bem particularizado. Certo? Então, assim, são ações que exigem mesmo do juiz, porque elas vão, se não há um acordo, na verdade, elas acabam gerando outras ações judiciais, então é importante que o juiz tenha bem uma noção do que está acontecendo, que se aproprie bem de qual é o processo e qual é o caso, porque como ela vai respingando em outras, em outros atos societários, não é bem isso, mas para que os telespectadores entendam, então é importante que o juiz saiba de qual sociedade está tratando e do que ele está tratando, isso é bem pontual, o juiz tem que ter essa responsabilidade, até porque a gente sabe que hoje é reconhecida a função social da empresa e uma decisão às vezes meio desastrosa pode gerar alguma situação bem complicada logo ali adiante. Até porque, doutora, se nós formos avaliarmos, Lajeada é uma cidade que cresceu muito, ela cresceu como um balão, só que quem assopra, a economia de quem assopra são quase as mesmas, são as mesmas as famílias de raiz e os novos que estão vindo, então qualquer decisão digamos assim que vem atingir um ou outro vai ter reflexo. Agora vendo esse Lajeado, o Lajeado, o crescer de Lajeado, nós estamos vendo que o mundo de Lajeado é um mundo rico, eu vejo Lajeado de cidade muito rica e vejo também Lajeado, mesmo a primeira vara civil sendo uma vara com muito processo, eu vejo Lajeado com poucos litígios pela população, pela natureza dos seus negócios. A senhora concorda comigo? Eu acho que sim, acho que é uma cidade muito, uma comunidade muito ordeira. Então assim, as pessoas têm por hábito aqui atender aos compromissos, têm por hábito cumprir a sua palavra, então isso ainda existe muito aqui, tanto que eu acho que a maior demanda que a gente tem são daqueles litígios que realmente não foram possíveis de serem resolvidos de outra forma, sabe? Porque tem decisões que tem que deixar para o juiz mesmo. Quando eu tenho uma dissolução de uma sociedade que eu não chego a consenso, que eu já tentei o consenso, que já se tentou a conciliação, então bom, então vamos para o judiciário e vamos deixar que o judiciário decida. Mas é isso que eu digo para o senhor, ainda assim, a forma de resolver aquele problema é recorrer ao judiciário, o que também demonstra que é uma sociedade ordeira, que é uma sociedade que tem por hábito, as pessoas aqui têm por hábito cumprir os compromissos. nós fizemos muitas audiências nessas execuções fiscais quando eu cheguei na primeira vara cível e assim, o índice de cumprimento desses acordos deve ser algo na ordem de 95%. Então eram pessoas que realmente não pagavam porque se desorganizaram ou porque esqueceram e quando tiveram a chance de ir lá e colocar a situação de forma regular fizeram por onde, sabe? Cumpriram todas, tudo que foi estabelecido e o processo pode ser arquivado. Aí vem o papel social do judiciário e do juiz, porque muitas vezes eu tenho visto, principalmente em Lajado, que as pessoas via de regra, eu aprendi assim, acho que a senhora aprendeu assim, não se entra na justiça sem ser um caso um limite. Eu mesmo não vi meu pai entrar na justiça nunca. Então, eu saio advogado, coisa incrível. Então, eu tenho essa educação que vem de casa. Eu entendo que Lajado quando se chega nesse patamar é porque se quer a correção do judiciário. Eu digo correção antes de justiça, porque eles sabem que a decisão não pode ser de dúvida nenhuma para os dois, mas eles querem corrigir e aí entra o papel da senhora. Por que eu acho que dá muito acerto os acordos? Porque tem a luz do judiciário. Porque eu acho que não, eu entendo eu que as partes não chegariam, aquela que nós dissemos no programa passado, que às vezes a luz de um juiz que está totalmente imparcial, diz, eu acho que isso aqui seria melhor, essa palavra sua, às vezes, até como solução. eu tive um caso de uma dissolução de uma sociedade em que os advogados, e aí ambos vieram conversar comigo e disseram, doutora, a gente já esgotou os meios, e a gente precisa que venha um terceiro e que diga que a única solução para eles é essa, porque era realmente, era a forma de salvar a empresa, porque eles estavam num grau de litigiosidade que o foco deles já tinha se perdido. E realmente, foi o juiz sentar, claro que nós tivemos mais de uma audiência, mas foi sentar o juiz, conversar com eles, que aí... Mas ouviram a palavra da senhora. E aí foi, às vezes sim, às vezes isso é necessário, mas nem sempre, doutora, a gente não pode esquecer, como a gente conversou no programa anterior, que as pessoas também têm que tentar resolver os problemas delas. Antes de começarmos. Antes mesmo, porque o processo judicial ele traz para as partes uma carga emocional muito forte, principalmente quem não é acostumado a ter uma ação judicial. Como o senhor disse, o seu pai nunca entrou com a ação judicial, o meu pai também nunca entrou. Então, se eu tivesse uma ação judicial ia ser algo que ia me angustiar. É, e sim, sem dúvida, a gente se criou no interior, então nós temos uma cultura assim, vou dizer, uma tradição europeia de que a gente, para chegar na justiça, eu me lembro quando era jovem, a gente olhava assim, a coisa de longe, mas aquilo ali é sério. Como olhar a polícia, a polícia tem que cumprir. Então a gente cria o imaginário da gente quando adulto meio que se mantém esse posicionamento ético. E é muito interessante que a gente escute de uma juíza que é militante, principalmente em processos, que a senhora vai ser daqui, vai pegar uma audiência, vai despachar processos, de que o judiciário está muito sensível a isso. E eu vejo isso, que o judiciário está muito sensível a isso, por quê, doutora? Não só nos acordos, que muitas vezes, a senhora disse que 90% dão eficácia, mas principalmente é o tempo que a juíza fica na jurisdição. Quantos anos a senhora está na sua jurisdição já na primeira vara cível? Quatro anos. Isso é muito tempo com aquela vara. Eu acho... A senhora antes estava na primeira vara crime, a senhora se lembra? Digo, olha, esse é um caso que enlouquece qualquer um, né? Primeira vara crime de lajeado, eu acho que a pessoa tem que ter um temperamento assim... Primeiro... É, eu fiquei um ano na vara crime, não. Fiz 42 júris lá. É, 42 júris. Eu acho que eu fiz assim mais ou menos da área. Mas é interessante que a senhora está... E a senhora não pensa mudar agora, né? Vai continuar mais um tempo. É, por enquanto eu vou me mantendo na primeira vara cível. É uma área que eu sempre me identifiquei mais. Não que eu não goste do crime. Eu vou dizer para o senhor, assim, não que eu não goste da família, não goste da infância, mas é uma área que eu acho que eu consigo contribuir mais como juíza. A senhora acha que o tempo da jurisdição... Eu sempre digo assim para o juízo, quanto mais tempo o juiz permanecer numa jurisdição, a maior ele vai conhecer tanto no crime como no cível quem são os agentes. Funciona na vara cível de lajada também? Ah, funciona. Funciona em qualquer lugar, doutor Meiria. É. A experiência e o tempo são bons aliados do juiz, eu acho. São, né? Isso a gente não aprende nos livros. Isso eu aprendi muito com aquele falecido, tanto o pai quanto o filho Becker, né? Principalmente o último que era meu amigo, pessoal, até familiar nosso, em que ele estava já 12 anos na mesma vara. Então, os processos da vara cível de Estrela andavam como um relógio, né? E ele sabia direitinho todos os agentes. Hoje, na vara cível, a senhora conhece os agentes que entram com demanda? A senhora já tem aquele que se chama, assim, o faro? Já existe o faro? O juiz tem o faro para certas coisas ou não? Pergunta capriciosa. Eu acho que não. O que eu acho que acontece é que com o tempo a gente acaba vendo quais são os melhores caminhos para adotar naquele determinado, para aqueles determinados casos. Eu acho que isso é a experiência que nos traz. Só a experiência, tá? Eu acho. Eu acho que a experiência de juiz, esse caminhar do juiz acaba trazendo isso. Trazendo um pouco dessa... Olha, nesse aqui o melhor mesmo é eu fazer isso aqui que eu sei que é o que deu certo ou nesse aqui não. Isso aqui eu já tentei nesse... Não vai dar certo. Melhora esse caminho. É, eu acho que sim. Doutora, tu viu que o tempo passou muito rápido. Foi um prazer estar aqui no nosso programa e a senhora continue assim com prudência e sabedoria ainda mais nessa fase que se num processo em uma vara que tem muito processo a dificuldade é muito a prudência sempre é de sair eletoriosa. Então, parabéns, a senhora continue assim. Obrigada. Bom, vocês viram que o programa sempre foi dinâmico e acima de tudo pessoas que têm o contato com o Direito dão essa experiência para vocês, telespectadores. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto